Vamos fazer o bagulho com amor, com foco, tá ligado? Com saliência, mano, na calma Sou diamante da lama, iluminado por Deus Um brinde pras guerreiras, minhas damas Todo sofredor que venceu Agora nós passa de nave de Nike Seu filho quer ser igual eu Pode ter certeza que a favela venceu A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido, veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele encantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacar no guerreiro mente blindado Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Ontem era apenas sonho Eu cheguei no limite sem estourar triste Agora vou mudar de opção Escrito e sano, administrando a renda de ter o meu milhão São muitos que deixam subir pra cabeça e virou obceação A vida que nós leva é repleta de festa e cercado delas Vida que nós leva é repleta de festa e cercado delas na Fog Leblon Quem diz que sonho não pode se tornar real É a Cypher Antigamente o menor no morro tava de parafal, parafal Hoje em dia tá tudo tranquilo, tá tudo normal Tamo junto, minha arma Dá o microfone, as gatas pagam o pau Mais louco DJ Brulinho Olha o nosso porte, bombeta da Lacoste Na face e a lupa da Oakley só pra tormentar Vai, nós alastrar E a meia meia rega se rasgata Não para de me furar Sua intenção é a mesma da sua amiga Os bico desacredita que o jogo ia virar MC Libra Patrocina num milhão de quebrada Com certeza Servindo de inspiração pra quem chega Leva mal não DJ Brulinho O mais pica que existe Eu tô felizão E o progresso de ninguém me deixa triste Põe na playlist Liga e assiste Eu não tô de vaga Pode desiste não E quem foi convocado aqui Veio E os malas me dão tão sei Ritmão DJ Brulinho Gostaria de ostentar um dia Afogar com as mais belas Até o sol brilhar Quem diria Menor periferia Oi, abre alas que nós quer passar Oi, abre alas que nós quer passar Quem sabe o que planta não tem minha colheita Mas que mantém a receita Nas mulheres que posem os bico Que só quer saber chegar A equipe tá formada, então respeita Se vim pra mais team direito E se for zero a zero Eu quero E-10 Vim pra sua mãe Sou diamante da lama Iluminado por Deus Um brinde pras guerreiras Minhas damas Todo sofredor que venceu Agora nós passa de nave de Nike Seu filho quer ser igual eu Pode ter certeza que a favela vence Olha o knife dos moleque Que hoje embrasa Favela puxou o bonde Todas quebrada E o bico que vê de longe Não entende nada O quanto que chegou longe Amuletada De Bruno FZR Favela venceu moleque Sabe bem que o mundo gira E sempre na mesma batida A favela tá puxando o bonde Porque uma estrela ofuscante Fênix que renasce entre montes Dinamite que estourou Talento contagiante Tiradentes e os bailes treme E a quebrada na mídia novamente E o Bruno insaliente Cheio de intenso Na mente Um fato consumado Eles não aceitam o nosso jeito de viver Que tudo que nós quer Nós tem tudo que nós tem Eles querem ter Até a nave veloz Eles querem ter o timbre da voz Eles não aceitam e não vou preencher Que nós e a fórmula é a fórmula é nós Me lembro bem nas antigas Quando você nunca deu bola pra mim Hoje de nave do ano De carro importado Você da bazin De juju plasma no rosto Eu passei de sacada Ela ganhou de longe Nossa bici Pergunta da onde Que veio o nosso bonde Hoje os moleque tá chique E ela não resiste No pé com uma disque Fardado de lacoste Hoje tá tendo Vejamos pacote Fazer fez piscil Ela me viu Não resistiu Olha os pobrezinho O mundo girou O bonde evoluiu Estúdio FZR Punk Só menino bom